Bom dia! Mais um dia nesse lindo paraíso que é Penha. Olha, vamos até mostrar para vocês um dia. Essa que é a visão que eu tenho, que eu acordei, né? Esse barulhinho do mar, de passarinho, né? Minha caranca tá ali, né? E é sábado, tô filmando esse aqui, fazendo um vlog pra vocês novamente. Né, amor? Mostrando. Né, amor? Fala aí pra galera, nós vamos onde? Não. Fala. Gente, maquiagem não gosta. Fala. Conta aí. Onde que nós vamos? Esse aniversário. Comemorar. Beto Carreira, gente. Beto Carreira. É, vamos pro Beto Carreira, gente. Então, se vocês já gostaram dessa ideia, vamos começar esse vídeo. Tomando aquele café maravilhoso, vou filmar pra vocês. Como tem o café daqui. Estamos em hospedado, na famosa pousada Pé na Areia, que fica bem na frente da praia. Bom, sugiro que vocês vêm. Ontem é o bom, tá? Tem piscina, tem café da manhã. Fica perto da praia, fica perto do parque. E... Vamos lá. Agora, vamos começar. E aí, galera, quem ainda me conhece? Meu nome é Arthur Guiné, você vem vindo a mais um vídeo desse canal. E tô aqui com a aniversariante, Francisquinha. Né? Agora, como eu falei, vou mostrar o café da manhã. Chegar a minha mãe ali também, que minha mãe morta de fome já tá ali. Né, mãe? Que ele tá primeiro que nós. Tá primeiro que nós. E... Ó, galera, de nosso... Nossa manhã. Desse jeito. Vou mostrar a minha mãe. Café da manhã aqui. Ó, 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 quem apareceu. Quem diria. Bom dia. Dormiu bem? Bom dia. Que que você vai... Depois te falo. Depois me fala? Depois te falo. Ah, tô vendo, meu. Comeu bastante. Vai lá. Vou fazer uma cara. Pode? Pode filmar, mas aqui é o café da manhã, ó. Tem saladinha, tem os carboidratos, ó. Tem os... Os anoninhos de argute. Os copos, cafeteira. Tem bolo. Tem pão. Ó. Tem carne, talsicha. Olha, você que quer ser bodybuild, sabe? Quer ter um corpo legal, faça essa dieta aqui, ó. Essa aqui, ó. É o meu café da manhã, ó. Isso aqui é... Como que é o nome desse aqui mesmo? Calabresa, pé de moleque e salsicha. Pé de moleque. É. De nome dela. Pé de moleque. O que não dá? Nada a ver. Ó, esse aqui é o meu café. Esse é o café de franciscinho. Olha só onde nós estamos, ó. Pegamos no famoso Beto Carreiro World. Afinal da minha mãe, da minha mulher. Tá toda bronzeada. Bronzeada. Então, galera, ó. Todinho. Só de gente, só hoje no parque. Essa aqui é a visão da entrada do Beto Carreiro. Agora, né? Vamos mostrar o parque por dentro, né amor? Os brinquedos. Os brinquedos. As atrações que tem lá. Aniversário, hein? 21 anos essa pessoinha aqui. Aqui é a parte de dentro do castelo. Nós já entramos. Vamos tentar comprar, né? Minha mãe tá ali procurando agora. Onde que faz parte pra poder entrar. Porque geralmente a entrada do parque é aqui. Estamos no parque. Ó, estamos no outro lado. Né, amor? Estamos. Né, mãe? É verdade. Ó, ó a quantidade aqui. Meu Deus do céu. Nem sabemos o que a gente vai fazer primeiro. O que você quer fazer primeiro? 1.6. Não, fala. Você quer pular de paraquedas? Quer tirar a alma? Entendeu? Tem um dos dois. Tem um dos dois? Beto Carreiro World. Né? Ó o cavalão dele aqui atrás. Agora nós estamos meio perdidos aqui. Por causa que não sabemos aonde que vamos. A quantidade de gente. Por causa que o primeiro show do Beto Carreiro. Vai ser nesse palco aqui. Ui. É a hora nós conseguimos entrar. Um puta no solzão. Né, amor? Mãe também. Agora olha só a muvuca. Que tá, só pra entrar. Agora tudo não tá indo, andando. Vamos? Aqui que tem aquela... Roda gigante. Ah, aquele negócio. Vamos na minha unha. É, vamos na outra. Aqui é a entrada já. Ó, segura da mão. Faz criança. É uma verdade. Nem sei onde que eu tô mais perdido do que cego em tiroteia. Minha gente, nós estamos indo pelo... Como é que fala? Não sei. Por todo mundo tá indo. Por todo mundo tá indo. Por todo mundo tá indo. É seguido o fluxo. Por todo mundo tá indo. Não sei onde que cego em tiroteia. Aqui com a medrosa, né? Já tá com medo, morrendo de medo que nós desse aqui, desse primeiro. Depois nós vamos naquele ali de aguinha, né, mãe? Verdade. Verdade. E depois é esse aqui, ó. Né, amor? Alguma coisa... É, a gente pertinho, né? Por aqui, porque é muito distante o brinquedo. Muito distante, verdade. Mas pelo menos nós já estamos mais perto, porque ó, a fila. Ó, meu, dá o fila pra ir, ó. Ó, avião, ó o Lula. Pé do carreiro. Ah, mas se liga nesse absurdo. Hoje a gente vai testar o coração. Né? É, testar o coração. Vamos ver se eu tô 100% viva hoje mesmo. Depois eu vou continuar mais 100% viva. Vamos ver se não sai a alma sua, né? É. Vamos ver se eu tô boa saúde. Quer deixar as últimas palavras, alguma coisa pra deixar registrada? Ahn? Ahn... Ó, ela deixa uma herança. O quê? Bora se divertir. Última palavra. Última palavra. Ah, essa aqui deve ser cabulosa, hein, gente? Ó o riozinho aí, ó. Ó o riozinho. Ó o riozinho. É nada. Ó o riozinho. o que? da caribeia? foi da montanha russa que essa meninona ficou com o olho fechado não vi nada, fiquei com medo, acho que eu ia esmanhar na hora, aí eu peguei e fechei o olho sabia, vamos nesse aqui, nesse aqui ó, na aguinha aqui né amor? qual que é o nome desse? eu nem sei, alguma coisa com água ai, tô tão pesadinha Chibum Chibum? Chibum? é é tá o nome ali? Chibum ah lá tá bom? vamos, vamos, vamos nessa vai tá aqui pra praia não, vai tá tipo que tá filmando mãe ah tá não é amor? ai ó, tá no parquinho hein vai, 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 vai nem sei se pode valeu valeu a cara de aniversariante tá mais morta do que viva tá tudo branca tá cansadinha depois daquela depois da como é que é? a montanha russa invertida uuuuuh uuuuuh ela tá com frio tá com frio vai amor fala alguma coisa com frio gente sou muito frio e disse que tá calor ahahahahah será que eu filmo essa aqui ou filmo na outra mãe? é? filmo nessa ou filmo na outra? filma nessa filma nessa aqui? é tem que filmar nessa e guardar o seu lado tá tem certeza? alegria alegria ei só cuidado com a missão tá bom tá bom não vou deve segurar o negócio aqui ele tá desvirra ok vou segurar o que? o que? tá prendendo já amor relaxa foi agora vai uuuuuh 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 o nosso terceiro príncipe caralho esse jeito é quer dar manteiga? com o frio já com o frio tá com o frio tá com o frio eu acho que aqui fica normal eu acho que aqui fica normal tudo isso de jeito aniversariante fazendo 21 anos com a carinha de feliz só falta pular não pulou ai meu Deus e é mãe olá que bonito olá olá Dudu Meu Deus do céu, tá chegando Quero ver você, não, eu quero que você vá, pula ali ó Pode ir, pode ir, pode ir, e aí ó Não, deixa eles irem Pera aí depois Olha a alegria ali ó Tem duas meia que a gente pega a nossa fila, quando tava chegando o dedinho Vai cair, vai cair Ó o pezinho, ó, nervosinho, não, tem, 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 tem Morreu? Que isso, bateu frio? Ai caramba Aí ele clica Vira a câmera Fica só Mas tá com frio Caramba, não deu pra filmar, velho Alegria da criança Tá morrendo em frente, hein, Samuel Olha, olha Olhou você? Não tem sorte mesmo Acabou já? Ah, que pena, é muito rápido Alegria da criança Olha aqui, olha que bonitinho A gente queria ir naquele lá, né Mas não deu pra ele Você põe no trenzinho? Não, nós vamos agora É, nós vamos comer E aí a gente vai pra lá também Já? Acabou Estamos indo lá na Ilha dos Piratas Olha a diversão das duas Olha, amor Fui travada Manteiga Olha, gente Vale muito a pena, hein Beto Carreiro World Sensacional Ah, então bora voltar Tá ali Eu vou te perguntar pra aquela moça ali Consegue? Alegria dela de passar embaixo do... da pedra ali, ó Olha que feliz Nós estamos aqui na Ilha dos Piratas Olha que da hora Alegria Agora, depois que comeu, né Aham Aham Essa corda é muito doida, né Olha, só uma doida essa corda Verdade Casa do Pirata Evita aí na Casa do Pirata Olha, que da hora É pano esse daqui? Cria aqui, é, hein Tem uma janelinha Porta do Pirata Aham Calinho Olha a cara que linda Verdade Eu já tô apanhando pra fazer esse lado, amor Como foi? Eu tinha uns molecos aqui dentro Tinha Tinha, tinha tudo Com baús Olha, olha Aham Pela asqueira Isso aqui vai ser o nosso É o quinto da brinqueda? Hã? É o quinto? Brinqueda Quarto? É o quarto Quarto Brinquedas Tudo com fila, o único problema do parque aqui é que é muita fila, muita gente, muita fila, então toda hora tem que ficar pegando fila, fila, fila. Às vezes nem começa a pagar os steps, que você não fala aquele passe rápido, não é? É, a gente nem sabe o que eu tô falando. Não, não. Eu não sei como você rate o vídeo aqui, mas eu tentei mostrar o vídeo pra vocês. E vou mostrar mais coisas. Esse aqui é só um registro da última, do último, né, mãe? Último brinquedo já. Último, ok. Fecha. Até a noite. Olha o brinquedo. Pior de todos. Pior de todos. Pior de todos. É. Não é, mãe? E essa aqui é a tomada fuga. E o hotel onde encerra o vídeo? Encerramos. O melhor presente de todos. Não, gente, só agradecer, né? Não teve nenhum. Tá chateada, um bravo. Por não ter... Parabéns pra essa pessoinha maravilhosa. Aí, ó. Esse é o final do parque, gente. Tá bom? Eu, particularmente, tô sem minha mãe, mas tô com ela. Porque minha mãe não aguentou. Porém, ela tá até chorando aqui. Ai, gente, ela fica feliz, né? É comemoração do aniversário. Então, ela chorou no último brinquedo que nós fomos. E eu vou encerrar esse vídeo com ela, né, amor? Uhum. Quer falar mais uma coisa? Ela vai chorar. Fala, vai. Como eu disse, por mais momentos assim, né? Também. Eu agradeço ele e Eduardo, por dar o meu dedo também. Uhum. Por ter me trazido aqui. Uma coisa que eu nunca vi. Né, gente? É a coisa mais linda. Se der, venham, porque não tem nada a perder. Verdade. É uma loucura. Uma loucura. E, ó, isso aqui é a prisão de noite, gente. Tá bom? Agora vamos embora. Então é isso. Galera, dê seu like, compartilhe. Ó, vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Nossa. Onde ela chorou. Não sei se dá pra ver. Tá bom? Isso era nosso. Então é isso. É isso, pessoal. Beijo. Valeu. E aí, ó.